Eu sei que o mercado tá quente, tipo o sol do zango Mas isso não é suficiente pra me queimar Então vim meter mais fogo nesse mal Já antes é que eu tô a exagerar Cada vez mais fácil olhar só pra mim Ninguém consegue mais me acompanhar Desde que criei a estrela do bairro Que o meu povo tá sempre a gritar Ai-ya, 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 ai-ya Tanto brilha tem como outro Ai-ya, 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 ai-ya Traz meus brilha só voloso Caiu com todos do game Rala pra toda minha fêmea Dedo do meio pros niggas Que só falam muito não sabendo o nem Manos não brincam com niggas Estrela do bairro fatiga Se eu aqui ficar zangado Te juro que ninguém vai aguentar a briga Portanto, xerreira, banzela Me deixa enrolar a minha abuela Se tu não fores treinado Não adianta vir aqui fazer novela Tem muito tempo a fazer essa cena Não tem como não te deixar na dreno Puxa mais uma pra tu entrar no esquema Hoje é só efece nada de calema Manda vir mais um bocado Mambo é que é duro e pesado A pausa deixa atrofiado Se levo tua dama ou ilusão ou paro Dizem que tou é lavado Queiras já tão chateado Juro tou mesmo lavado Só vim pra meter mais fogo nesse mal Eu sei que o mercado tá quente Tipo o sol do zango Mas isso não é suficiente pra me queimar Então vim meter mais fogo nesse mal Já a dizer que tô a exagerar Cada vez mais fácil olhar só pra mim Ninguém consegue mais me acompanhar Desde que criei a estrela do bairro Que o meu povo tá sempre a gritar Ai-ya, ai-ya, ai-ya Tô com aquele masco forte Ai-ya, ai-ya, ai-ya Tanto viola tem como outra Ai-ya, ai-ya, ai-ya Trás-meis, pedi-so-veloso Ai-ya, ai-ya, ai-ya Trás-meis, pedi-so-veloso Aqui não há quem me segura Agora eu vivo nas alturas Tem a minha garrafa de gold E com mais um perfume fizemos misturas Tentaram com o fim do estatuto São todos fracos de conteúdo Devia até vos fazer frente Dei conta que todos pra mim são miúdos Xerreira, banzela, controla Como é que meus manos acendem esse mam Morro e no sabola, se ver Os motropa, não dá que enrolar esse mam Presença, tu puto incomoda Pongo, pensaram que um gajo era que esse Se eu pensar de luto, os reira Então este é o motivo que me detesto Diz que não curti do som Mas tu arras mata, boy de flow Tua gata diz que não curti Ai, 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 ai Sou do zango, mas isso não é suficiente pra me queimar Então vim meter mais fogo nesse mal Já tão a dizer que tô a exagera Cada vez mais fácil olhar só pra mim Ninguém consegue mais me acompanhar Desde que criei a estrela do bairro Que o meu povo tá sempre a gritar Ai-ya, 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 ai-ya Ai-ya, 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 ai-ya Tanto brilha tem como outro Ai-ya, 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 ai-ya Ai-ya, 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 ai-ya